Música Que bom estar junto com você direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiânia. Alô, devoto! Alô, você que está sempre ligado em nossa programação, a TV das bênçãos do Pai, sempre, sempre querendo levar o amor do Pai Eterno para a sua vida, para a sua família. Um bom dia, um ótimo dia para você que sempre acompanha toda a nossa programação. Mais uma vez, eu repito, estamos ao vivo aqui em Trindade, Goiânia, sempre, sempre e a todo momento, querendo ser canal de luz e de muita paz para você e toda a sua família. E hoje, hoje é um dia de festa e como não viver esse dia de festa junto com você que nos ajuda a evangelizar, né? A TV Pai Eterno hoje completa três anos e falar de três anos de TV Pai Eterno é falar de um trabalho de muita dedicação, mas também falar de cuidado do Pai Eterno para com cada um de nós, que se manifesta através de você, devoto evangelizador, que tem nos ajudado a levar o amor desse Deus a tantos corações. Então, desde já, já no início desse Alô Devoto, eu quero dizer para você, obrigada, muito obrigada, por ter lutado junto com a gente, para anunciar o amor de Deus. Ó, já convido você a participar e seguir a gente em nossas redes sociais, tanto no Instagram da TV Pai Eterno, Facebook, no YouTube, acompanhando todo o nosso trabalho, viu? A nossa evangelização. E claro, claro, se você quiser entrar em contato conosco agora, pode sim, a nossa central de acolhimento. Todos estão disponíveis e esperando a sua ligação, viu? Operadora 62-3506-9800. Esse telefone você deixa suas intenções, nesse telefone você também dá o seu testemunho, você faz o seu cadastro para se tornar um devoto evangelizador. Nós hoje acompanhamos, acabamos de acompanhar, né? Aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a Santa Missa, presidida pelo Padre André Ricardo. Ele que é provincial dos Redentoristas, aqui de Goiás, falando sobre o Evangelho de hoje, que nos relata aí tanto amor que o Pai Eterno nos dá, que nos ensina também a amar o nosso irmão. Foi uma missa linda. E agora, o Alô Devoto ao vivo, falando desses três anos que nós comemoramos da evangelização aí, através da TV Pai Eterno. E eu não posso deixar de compartilhar uma presença linda que está aqui com a gente para nos falar dessa missão que nós temos realizado, uma missão tão importante. Sua bênção, Padre João Paulo. Deus abençoe Caísa, Deus abençoe a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. De fato, hoje é um dia de muita alegria. Nós celebramos o terceiro aniversário da TV Pai Eterno. E a TV Pai Eterno tem realizado um importante serviço de evangelização. Quando a gente para para imaginar essa TV que nasceu em 2019, o quanto que ela tem levado às casas, às pessoas, conforto, sobretudo nesse tempo difícil da pandemia. Como que esse amor, essa ternura do Pai Eterno tem se estendido a tantos lares, graças à nossa querida TV Pai Eterno. Portanto, motivo de muita alegria. Ô Padre, a TV tem uma programação de oração, entretenimento, né? Sempre levando muita alegria para o devoto. O senhor, como reitor aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, como é importante também as transmissões de missas, né? Aqui no Santuário. Então, a TV tem sido esse canal. Em unidade, né? Nós estamos trabalhando e levando o amor de Deus. Então, o Santuário é a Casa do Pai Eterno. E a Casa do Pai Eterno se estende à casa de todos os devotos, de todos os peregrinos. E isso é muito bom, Caísa. Porque a gente sabe o quanto é importante as pessoas estarem aqui, na Casa do Pai Eterno, geograficamente. Mas a gente sabe que nem sempre as pessoas podem estar aqui. E através da TV Pai Eterno, todos os dias, este Santuário se faz presente na Casa de todas as pessoas. Então, isso é motivo de muita alegria. É bênção do Pai Eterno. Por isso que a gente chama a TV das bênçãos do Pai Eterno. O Padre, o Senhor e todos os missionários e dentoristas costumam sempre dizer, né? A TV Pai Eterno, as obras sociais, tudo é uma extensão de toda a missão que nós realizamos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. As pessoas de longe conseguem experimentar tudo que nós vivemos aqui. Então, a TV Pai Eterno, ela é essencialmente uma TV que trabalha a evangelização. Tudo que nós realizamos na TV Pai Eterno é em prol do Evangelho. Tudo que é transmitido pela TV Pai Eterno é para fazer com que o Evangelho chega ao coração de tantas pessoas. E os missionários e dentoristas têm se esforçado muito para aproveitar este importante meio de comunicação para apresentar de forma concreta este Evangelho na vida das pessoas. Seja com as nossas celebrações, com a mensagem, as homilias, as reflexões dos missionários, as obras sociais que nós realizamos e até mesmo a construção, que a gente está aqui de forma suada, mas sem perder a esperança, levando adiante, mostra justamente a força do Evangelho. E a TV Pai Eterno tem sido, de fato, este canal da bênção do Pai Eterno na vida de tantas pessoas. Muito bom. Padre, nós agradecemos pela disposição. Para você que está acompanhando o Alô Devoto, o Padre João Paulo estava ali atendendo confissões. Nós falamos, Padre, dá uma palavrinha para a gente lá falando do aniversário, da importância desse dia tão especial. E ele se dispôs com toda alegria, sempre como ele sempre faz a sua missão. Então, nós agradecemos e um ótimo atendimento de confissão para o Senhor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco da importância da TV Pai Eterno para a missão do Santuário Basílica. E de modo muito especial, agradecer todos os colaboradores da TV Pai Eterno, que fazem com que as imagens, a mensagem deste Santuário chegue a tantas pessoas. São tantas pessoas envolvidas. Às vezes, quem está em casa não consegue ver, mas são muitas pessoas envolvidas em preparar com todo carinho esta mensagem de amor e ternura do Divino Pai Eterno para que chegue a todos os lares. Então, que o Pai Eterno abençoe e proteja cada colaborador da TV Pai Eterno. Também não poderia deixar de agradecer os devotos evangelizadores que nos permitem manter esta TV. Não é fácil manter uma TV, é muito custoso. O trabalho é bonito, o trabalho é de evangelização, mas tem um custo. E graças a Deus, os devotos evangelizadores têm honrado esse trabalho tão bonito que nós realizamos pela TV Pai Eterno. Por isso, que cada devoto evangelizador seja abençoado, protegido e iluminado pelo Divino Pai Eterno. E viva a TV Pai Eterno. Viva a TV Pai Eterno. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima, que agradeço. Amém. Padre João Paulo dos Santos, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, falando dessa importância de ter você, devoto evangelizador, nessa missão. E como eu já disse, falar de três anos de TV Pai Eterno, é falar de muito amor, é falar de cuidado, é falar de dedicação. Nós precisamos da sua contribuição financeira? Claro que precisamos, precisamos de mais. Porque assim como na sua família, nós aqui temos muitos desafios, mas nós também necessitamos muito da sua oração, viu? do seu amor colocado nessa obra, que nós sabemos que tem muito. Nós precisamos também da sua dedicação, lutando para mobilizar o pessoal da sua família, do seu trabalho para evangelizar com a gente. Como eu já disse, pode ligar agora para fazer o seu cadastro. Inclusive, ó, o pessoal vai mostrar aqui essa imagem linda do Divino Pai Eterno. Se você ligar agora, nesse momento, pelo Operadora 62-3506-9800, e fazer o seu cadastro, se tornando um devoto evangelizador, você vai receber na sua casa, essa imagem que você está vendo aí, ó. Lindíssima do Divino Pai Eterno, para o seu lar, para a sua família, ficarem ainda mais abençoados. Está vendo o telefone aí, né? Operadora 62-3506-9800. A gente está esperando você, nós contamos sempre com você nessa evangelização. E que bom é saber que nós podemos e temos a oportunidade de estar aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, todo domingo, para falar com você, devoto evangelizador. Você acompanha o Alô Devoto durante toda a semana. Nós fazemos uma prestação de contas, de tudo que estamos fazendo com a sua doação, não é mesmo? E no domingo, a gente está aqui, ó, ao vivo, para falar com você e para conhecer o seu testemunho de graça alcançada, para estarmos bem pertinho de você, devoto, que sempre é canal de bênção para nós, para toda a nossa família de amor. Mas antes de conversar com o devoto que já está ali esperando, com o seu testemunho, e hoje tem testemunho bonito, viu, gente? Você que está aí acompanhando o Alô Devoto nesse domingo, vai ser tocado pela graça de Deus através de cada testemunho que hoje nós vamos conhecer aqui no programa. Antes de chamar o primeiro devoto para falar comigo, para falar com a gente, tem um VT que nós preparamos, lindíssimo, em homenagem a esses três anos da TV Pai Eterno. Vamos acompanhar. Há três anos, a TV Pai Eterno está em milhares de lares em todo o Brasil. Até aqui, já vivemos diversos momentos. Sorrimos, compartilhamos histórias de devoção. Saí do estúdio e vim aqui, na casa da senhora. Graças a Deus, veio mandada pelo Livro em Pai Eterno. Cantamos. Bem feliz por ter voltado. Fomos testemunhas do amor. São noivos. São noivos, noivamos hoje. Mano, calma aí. Você vem rezar? Você vem rezar ou noivar? As duas coisas. As duas coisas. Nos emocionamos. Meu Deus, que surpresa. São três anos levando até você 24 horas de programação de fé, devoção, entretenimento e informação. Por isso, é preciso ficar atento. Tudo pensado e preparado com muito carinho para levar o amor do Pai a todos os lares. TV Pai Eterno, três anos fazendo parte da sua história. Três anos de TV Pai Eterno, você viu aí, né? Quanta programação, quantos programas lindos, maravilhosos. E, ó, tudo isso é realizado com uma equipe abençoada. Cada um se dedicando, dando o seu melhor e construindo essa programação que leva aí para a sua casa, para a sua família. Muito amor do Pai Eterno, né? Muita diversão, alegria. Que é isso que o Pai Eterno tem para cada um de nós. Aquele que se coloca na presença de Deus através da oração, sempre experimenta. Experimenta a esperança, né? Sempre experimenta a renovação da fé no coração. E por falar em fé, gente, ó, vocês já estão vendo ali, tem um senhor que está ali com o uniforme do Terço dos Homens. E é com esse pessoal que eu vou falar. Olha que lindo. Que lindo o pessoal que está aqui no santuário. E eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa a viver junto com a gente, de coração, este momento. A paróquia São João Batista, lá de americano do Brasil, Goiás. Mas eu estou aqui com um devoto que faz parte desse lindo trabalho, que eu agradeço demais por falar com a gente. Como que é o nome do senhor? Valdivino Corrêa da Silva. Seu Valdivino Corrêa. Obrigada, viu, seu Valdivino, por vir falar com a gente. Pois nada, pois nada. O senhor veio com o pessoal, com muita gente para cá hoje. 23 pessoas que nós viemos na Romaria. Vocês são de americano do Brasil? Americano do Brasil. Fica quantos quilômetros daqui? Fica daqui a 90 quilômetros de Trindade. 90 quilômetros. E fala um pouquinho para a gente desse trabalho lindo que vocês realizam lá do Terço dos Homens. Essa Romaria do Santo Terço dos Homens, nós começaram ela em 2007. Esse ano nós vamos completar 12 anos de Romaria. E graça a ela, junto na oração do Santo Terço, nós temos recebido muita graça. E eu sou um deles que eu tenho uma graça a dizer aqui. Foi em Ante. Em 2004, eu tive uma peica de sangue tão grande que eu estava obrando meu sangue. Mas lá na fazenda onde eu trabalhava, tinha muita jabuticaba. E eu pensei, falei, gente, será que eu estou comendo jabuticaba demais? Porque eu estou obrando preto. Aí eu fui ficando fraco, fraco mesmo. Eu já estava quase desmaiando. Aí nós fomos desatolar uma vaca. Aí eu e meu companheiro do outro lado, eu convidei para nós desatolar uma vaca. Aí quando eu arranquei a vaca do brejo, me deu aquela falta de ar. Eu peguei o chapéu e garrei. Banar assim, caçando o ar. Aí eu pensei, ô meu Deus, não deixa eu morrer assim não. E nessa época eu bebia um pouco, meio avultado. E a mulher chamava eu, falava, vamos para a missa? Eu falava, não, mexer com missa não. E eu ia para o boteco beber. E aí esse dia que me deu essa falta de ar, eu pensei assim, ô meu Deus, não deixa eu morrer com essa falta de ar não. Aí eu pensei em Deus, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí o companheiro que estava junto comigo, quando me viu deitado, eu banando o chapéu assim, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, nossa senhora, eu estou na falta de ar, eu não dou conta de ir embora não. E estava assim, retirado de uma tapeirão que eu moro, uns 200 metros. Aí eu, para chegar lá em casa, eu parei três vezes no caminho, caçando a falta de ar. Aí quando eu cheguei em Americano do Brasil, um companheiro meu falou assim, você está tão branco, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei não, eu estou fraco demais. Aí eu fui numa faimassa. Na hora que eu cheguei lá na faimassa, o faimassista falou, ah, você leva esse leite de magnésio e bebe, é bom. Eu levei. Quando eu cheguei, antes de eu chegar em casa, tinha um companheiro esperando eu para jogar truque, era numa sexta-feira. Aí ele falou, vamos embora, cara, nós está passando da hora de nós jogar o truque. Eu peguei, montei na garupa da bicicleta dele, a mulher falou assim, ó, mas mesmo doente, você vai jogar truque? Eu falei, vou e eu vou ficar sentado. E aí eu sentei lá, nós jogamos truque. A hora que eu voltei, eu fui assistir aquele Globo Repórter, que eu gosto tanto do dia que passa, que abre charada. A hora que eu sentei para assistir o Globo Repórter, depois da novela, e aí a mulher foi deitar e eu fiquei assistindo. Aí eu peguei e tomei uma colher desse leite magnésio. Quando eu levantei, a casa rodeou comigo assim, e eu bati a mão na parede e falei, ô, meu Deus, é agora que eu vou mesmo. Desse jeito. Aí eu fiquei tonto. Depois eu fui passando a mão na parede, consegui até ir no quarto e deitei. Quando foi no outro dia, a mulher falou assim, não vai para a roça não. Eu falei, vou. Eu ficou cinco vacas lá para me tirar o leite e tratar dos poicos. Eu peguei e fui. E aí minha mulher foi comigo, chegou lá e eu voltei para a rua. E foi numa época que o candidato lá tinha ganhado, foi fazer uma inauguração da posse dele. Ele era até o Irônio Machado e meu filho e meu genro estavam trabalhando lá, retalhando carne. Aí eu convidei um para levar eu em Anicuns, no médico. Eu peguei e cheguei lá. O médico falou assim para mim, eu vou passar um exame para o senhor fazer. Eu peguei e falei, doutor, o senhor não vai passar um remédio para mim, não? Porque eu estou tão fraco. Ele falou assim, não senhor, eu vou pedir uns exames primeiro e depois é que eu vou ver o resultado do exame. Eu peguei e falei assim para ele, eu falei, então eu vou morrer, que dia que vai fazer esse exame? Ele falou assim, quarta-feira. Segunda é feriado, era dia 15 de novembro. Aí eu peguei e falei para ele, ele falou assim, mas eu vim cá para o senhor passar um remédio para mim. E eu perdi o dinheiro da consulta, ele falou, não, que tipo de médico que eu sou, que o senhor chega e eu passo o remédio. Eu falei, mas eu estou ruim, eu não estou bem. Aí ele falou assim, na hora que eu levantei para sair, ele falou assim, o senhor falou, adivinha, o senhor tem problema de saúde? Eu falei, doutor, eu tenho urso no estampo. Ele falou, ah, não, eu descobri sua doença. O senhor deu um vazamento de sangue no intestino do senhor, o senhor está obrando esse sangue do senhor, o senhor está obrando pretinho. E lá na minha cidade tem um benzedor. Quando ele falou assim, eu pensei assim, eu podia ter falado para ele que está adivinhando igual o benzedor da nossa cidade, mas não vou falar não, senão ele apela. Aí ele já passou nova injeção para mim tomar na via para repor o sangue. Foi na quarta-feira aí eu fui para Goiânia, eu vim para Goiânia, arrumei uns aduadores e consegui quatro bolsas de sangue. Que benção, hein? E aí voltei para Nicuns, tomei essas bolsas de sangue em dois dias, eu estava tão fraco que eu não pude tomar as quatro bolsas de sangue. Aí quando chegou na quinta-feira eu terminei de tomar as bolsas de sangue e eu agradeço muito a Deus por essa graça que eu alcancei. E aí foi aonde que eu enxerguei a importância da minha mulher ir para a igreja e pôs eu em oração. Falou, se eu sarasse, era para nós trazer uma turma aqui em Trindade para assistir uma santa missa aqui. Que benção. E assim o senhor está vindo? Oi? E assim, desde essa época o senhor está vindo para Trindade? Dessa época, quase direto, nós viemos para Trindade. Aí nós falamos nessa pandemia que teve, aí nós já teve aqui três Romarias em outubro, do Santo Terço dos Roma e depois parou, né? E agora estão retornando. Agora estão retornando a nossa caminhada e graças a Deus. Eu quero, ô seu Valdivino, diante de tudo que o senhor nos contou dessa história linda, eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando o Alô Devoto. Você percebeu nessa história toda quantos anjos de Deus apareceram na vida do seu Valdivino para cuidar dele? Assim é com a gente também. Nós passamos por dificuldades, temos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, saúde, enfermidade, desemprego, mas Deus está sempre ali, o Pai Eterno está sempre ali cuidando da gente. E eu agradeço demais, seu Valdivino, por esse testemunho lindo do senhor, testemunho de todos os homens que estão aqui, levando esse movimento do texto dos homens, sendo canal de Deus para tantas pessoas. E que o Pai Eterno continue abençoando, que Nossa Senhora também interceda por vocês sempre. Assim seja. Um abraço, viu? Um abraço para todos que estiveram aqui. Obrigada. Deus abençoe. É, o pessoal do texto dos homens lá de Americano do Brasil, talvez aí na sua cidade também tenha texto dos homens, né? É, que lindo esse trabalho. Parabéns a esses homens que rezam, que conduzem a família, sempre na oração, confiando na bênção do Pai Eterno. E você acha que acabou? Não acabou não. Agora está chegando um devoto aqui, ó. Vai baixar um pouquinho o microfone aqui dele, que está alto demais. Vamos abaixar, deixa eu abaixar aqui, senhor. Aí, aí. Agora vai dar para o senhor cantar bonito, viu? É. O Pai Eterno, tudo fica bonito. Como que é o nome do senhor? Walter Si. O seu Walter Si, eu conheço ele já. Ele falou, Caís, ó, domingo eu estou lá com o violão para fazer festa, porque a TV está completando três anos, então nós vamos fazer uma festa lá bonita. Seu Walter Si, antes do senhor tocar essa música bonita que o senhor vai tocar para a gente, cantar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho de tudo que o Pai Eterno tem feito na vida do senhor. O senhor é de Goiânia? De Goiânia. E na nossa comunidade, o Terço em Famílias, são duas comunidades, né? Sou de Nari e da Maria Aparecida. Sim. E, no entanto, aqui nós rezamos também o Terço aqui, no dia da festa, né? E aí, hoje eu estou aqui para prestar essa homenagem ao Pai Eterno, que ele tem me dado muitas bênçãos e eu quero também pedir a bênção para toda a família do mundo. Amém. Que necessita. E por isso eu vim aqui prestar essa homenagem a ele assim, ó. Meu Pai Eterno, que o amor sempre me traz, pois o vosso amor é o que mais me satisfaz. Meu Pai Eterno é minha luz, é minha vida e meu diário. Dá-me a graça de rezar sempre em vosso santuário. Amém. Amém. Que linda música, ó. E tudo isso é preparação, viu, minha gente? O seu Valteci comentou aí que a festa do Divino Pai Eterno está chegando e está chegando mesmo. De 24 de junho a 3 de julho, festa do Divino Pai Eterno. Romaria em Trindade, Goiás. Eu sei que você está aí se programando para estar presente junto com a gente. Ô, seu Valteci, hoje o senhor veio aqui no santuário junto com a esposa. Sim. Quanto tempo de casado? 40 anos. 40 anos de casado. E o Pai Eterno tem feito muita obra nova, cuidou do senhor, da sua esposa. Sempre está fazendo obras boas para nós, né? Sempre. Para mim e para todos que buscam ele, né? O senhor está com saúde. Saúde. O senhor está tendo oportunidade de rezar cada dia mais. Isso já é um grande motivo de louvar a Deus, não é, seu Valteci? E sabe por que eu estou bem? Porque eu estou com o Pai Eterno sempre. Isso, com o Pai Eterno sempre. E o senhor tem outra música aí? Essas músicas são tudo o senhor que compõe? É o Pai Eterno que me inspira, né? Para fazer. É ele, a Nossa Senhora, a intercessora, né? E para nós, para mim é uma felicidade imensa de ter recebido este dom, né? E desde pequenininho... E é um dom mesmo. É. Com certeza. Estou aqui para agradecer o Pai Eterno por todas as graças que já temos recebido. Então me conta se o senhor tem outra música. Tem alguma música de Nossa Senhora? Eu tenho de Nossa Senhora e tem da construção da nova casa do Pai também. Então bora cantar essa da construção? Bora lá. Então canta. Estamos construindo com muito amor A nova casa do Pai Eterno, nosso Criador Meus irmãos e irmãs Vamos na intenção De construirmos mais essa casa de oração Meus irmãos e irmãs Vamos na intenção De construirmos mais essa casa de oração Vai ser muito bom Você poder dizer Que a nova casa do Pai Eterno Ajuda a fazer Meus irmãos e irmãs Vamos na intenção De construirmos mais essa casa de oração Oh, coisa boa! Coisa boa! Bom demais é saber que você está nessa luta para construir a nova casa do Pai junto com a gente. Seu Valdeci, Valterci, eu agradeço demais, viu? Obrigado por ter trazido o violão. Eu quero agradecer a sua gentileza de nos receber, que para nós é uma maravilha estar aqui nesse programa. Alô, devotos! Alô, devotos! E a gente vai se encontrando por aí, viu, seu Valdeci? Vamos encontrar sempre na festa, eu quero o senhor juntinho com a gente para cantar essas modas bonitas. E eu estou convidando você a participar do terço aqui também, do Pai Eterno. Pode deixar durante a festa, nós vamos lá rezar o terço, com certeza. Amém! Um abraço para toda a família, viu? Um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Tá bom, obrigada. Nós falamos então aí com o seu Valterci, ele é de Goiânia e você viu o trabalho lindo que ele realiza, hein? Participa de duas comunidades rezando o terço, está ali com a esposa, companheira dele já há 40, quase 40 anos, ele nos disse. Obrigada, viu, obrigada a você, que assim como o seu Valterci tem rezado por nós, tem nos ajudado a evangelizar. O seu Valterci cantou uma música falando da construção da nova casa do Pai. Você que está aí acompanhando o Alô, devotos ao vivo de Trindade de Goiás, nós precisamos da sua ajuda, viu? E muito! Caísa, mas só da ajuda financeira? Não, precisamos da ajuda financeira, precisamos da sua oração por essa obra, que sem oração a gente vai para onde? Nós não vamos para nenhum lugar sem oração, sem a bênção do Pai Eterno, então reze por nós, coloque aí nas suas intenções, sempre nas suas orações, a construção da nova casa do Pai, nos ajude a evangelizar, ligue para nós, para se tornar um devoto evangelizador. Lembrando que se você ligar agora, se você ligar agora, durante o programa, nós estamos ao vivo, hein? Direto aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Se você ligar agora para fazer o seu cadastro e se tornar um devoto evangelizador, vai levar para casa uma imagem linda, linda do Divino Pai Eterno, que você vai ver, já está vendo imagens aí, ó, dessa imagem tão bonita, vai receber na sua casa, para deixar a sua casa, o seu lar, a sua família ainda mais abençoada. É só ligar, viu? O telefone está aparecendo na sua tela, ó, operadora 62-3506-9800. A nossa central de acolhimento, na Associação Filhos do Pai Eterno, todos estão disponíveis lá para atender você. Já está ligando? Caísa, mas eu já ajudo vocês a evangelizar. Então mobiliza a família, os amigos, para evangelizar com a gente. Mas nós estamos, agora eu quero falar com você sobre Nossa Senhora, nós estamos no mês mariano. É, mês de maio, mês do meu aniversário. Ah, eu sou sempre agraciada pelas bênçãos de Nossa Senhora, minha mãezinha, nossa mãezinha, né? E neste mês mariano, nós honramos Nossa Senhora, nós nos lembramos, né, da importância do Santo Terço. Inclusive falamos aqui no Alô Devoto hoje, do Terço dos Homens, a importância dessa oração. E nós vamos acompanhar agora mais um VT preparado aí para você, falando da importância desse mês. O quanto é importante confiarmos na intercessão de Nossa Senhora. Roda o VT. E hoje vamos falar sobre o mês de maio, mês que estamos vivenciando, considerado dentro da Igreja Católica, o mês mariano. E para falar a respeito disso, trazer mais detalhes e o porquê, né, de considerarmos o mês de maio o mês mariano. Ao meu lado, o Padre Valmir Garcia. Padre, bom tê-lo com a gente. Por que o mês de maio é o mês mariano? Prazer é meu estar aqui com você, Alex, e com todos os telespectadores. A Igreja, ela sempre olha para Maria como aquela que foi, e biblicamente isso está registrado, a escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Então a importância de Maria, ela é muito grande dentro da história da salvação. E nós temos dentro da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós aqui em Goiás, nós rezamos assim, que em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Ela é o caminho, e eu sempre gosto de dizer isso, é a seta que nos indica o caminho que é Jesus, né. Então a Maria é a seta, a indicadora, aquela que pede assim, olha, façam tudo o que Ele disser. Por isso a Igreja escolhe, durante o ano, dois meses, considerados meses que tem como objetivo o destaque da figura de Maria. O mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, propriamente dito, em que nós refletimos a presença dela, a visita que ela faz à sua prima Isabel, o serviço que ela presta à Igreja dentro da história da salvação. E também o mês de outubro, que é o mês do Rosário, em que nós valorizamos a devoção à Maria. Mas o mês de maio, ele é destacado como o mês em que nós valorizamos a presença de Maria, que foi a escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito também dessa veneração, né, do católico por Maria. É que muita gente até confunde adoração, veneração, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Certo. Olha, Maria, ela não é deusa, portanto, ela não é objeto de adoração. Nós não podemos adorar Maria. Maria nós veneramos, ou seja, respeitamos, acolhemos como aquela que, repito, foi a escolhida. Deus a escolheu, a achou-a cheia de graça, e por isso o Evangelho de Lucas fala que ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres, porque acolheu com seu sim a proposta de ser a mãe do Senhor. Por isso a igreja acolhe, ama, venera, respeita, e tem Maria como uma intercessora. Lá no Evangelho de São João, lá nas bodas de Canar, nós vemos algo muito especial que diz isso para nós, Alex. que Maria, quando ela vê que falta vinho na festa, ela chega para Jesus e fala, olha, eles não têm mais vinho. E depois ela diz para os serventes assim, façam tudo o que ele disser. Então, é uma proposta que Maria apresenta para nós, fazer tudo o que Jesus fala para nós, nos ensina, nos ordena. E isso, para nós, já é sinal de que nós devemos amar, devemos cultivar o amor a Maria, porque ela é a indicação de fazer a vontade de Deus expressa em Jesus. E são muitos títulos, né, que são voltados a Maria. Queria saber especificamente do senhor, se tem algum título que o senhor gosta mais, desses que Maria carrega. Bom, eu tenho uma predileção, por causa da minha congregação redentorista, nós temos Maria como patrona da nossa congregação, sob o título de Imaculada Conceição. Mas a nós, a congregação, foi entregue uma especial devoção que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquela que é a mãe do Perpétuo Socorro, que é Jesus. Então, eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por esse título, né. A indicação de Maria como a mãe do Perpétuo Socorro. E o Papa, há mais de 100 anos atrás, ele entregou o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dizendo assim, façam com que ela seja conhecida no mundo. Então, é uma missão nossa, redentorista, de apresentar Maria sob esse título, Mãe do Perpétuo Socorro, para que nós possamos olhar a intercessão e também a indicação que ela faz. E esse ícone é belíssimo, porque Maria está com a mão direcionada, toda aberta para Jesus, dizendo, olha, é Ele que vocês devem seguir e não a mim. Então, isso é um título especial que me ajuda muito a refletir sobre a importância de Maria na minha vida e na vida do cristão. Legal. Padre Valmir Garcia. E assim, mês de maio, mês das mães. Nada melhor do que celebrar com o mês mariano, né, com a nossa mãe. Nada melhor do que colocar Maria como Mãe das Mães, modelo de mãe para toda a humanidade. É, você acompanhou aí, então, um abraço para o Padre Valmir Garcia, para o Alex, né, nosso companheiro de trabalho, colega de trabalho. Essa mensagem linda falando da importância da intercessão de Nossa Senhora em nossa vida. E falar de evangelização aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, de evangelização também pela TV das bênçãos do Pai, é falar de tudo isso, de fé na intercessão de Nossa Senhora, de fé em um Deus que cuida da gente, que está atento a tudo. Você já parou para pensar que tudo que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, mas tudo que você está enfrentando aí na sua família está, sim, sob os olhos do Pai Eterno. Ele está olhando para você, está cuidando de tudo. E eu falo isso porque eu também acredito no olhar de Deus para comigo, para com a minha família. E assim nós vamos aprendendo a cada dia a viver a nossa fé, não é? E por falar em fé, eu estou aqui com mais uma devota do Pai Eterno, que veio à Trindade. Bom dia! Bom dia! Como que é o nome da senhora? Odetina. Dona Odetina, você é de onde? Eu sou de Caiapônia. Caiapônia? Fica a quantos quilômetros aqui de Trindade? É, 300 e pouco, eu não sei se pouco quanto que é, mas é 300 e pouco. Veio hoje? Não, eu vim a semana passada. E está passando uns dias aqui. Na verdade, eu estou aqui porque eu creio que o Divino Pai Eterno me trouxe para cá. Sim. Porque eu estava vivendo um momento, numa situação delicada, eu precisava mudar da casa do meu pai, e eu morava com o meu pai, desde quando eu fiquei viúva. Meu esposo sofreu um acidente, faleceu e eu voltei para a casa do meu pai. Sim. Porque até então eu tinha ficado sem casa para morar. E eu vivi mais de 10 anos na casa do meu pai, e agora chegou o momento que eu precisava mudar. E eu não sabia como, a dificuldade, sem condições financeiras também. Sim. E eu trabalho muito pouco, né? A renda pouca. E eu comecei a orar e pedir ao Divino Pai Eterno que me ajudasse, que ele cuidasse de mim. Eu precisava fazer essa mudança, mas eu não tinha condição, eu não sabia para onde. Sim. Mas eu precisava mudar, e eu não queria ficar em Caiapônia, eu queria mudar para outro lugar. E eu vim aqui no santuário do Divino Pai Eterno, cheguei aqui, eu chorei muito lá no Santíssimo, rezando, e pedi para o Divino Pai Eterno, Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. Mas arruma uma casa para mim morar, aqui perto da casa do Senhor, eu quero morar pertinho do Senhor. E eu entrego tudo da minha vida a Ti, mas cuida de mim, e arruma essa casa para mim. E aí quando eu saí aqui do santuário, eu saí aqui para a porta, e olhei para a frente do santuário, para as ruas ali na frente. E alguma coisa me tocou que eu entrasse numa rua ali, onde tem uma árvore. E quando eu entrei na rua, do lado direito, bem na minha frente, tinha um condomíniozinho com três casinhas. E eu bati lá, bati palma, a pessoa me atendeu, e eu perguntei se ali tinha uma casa para alugar. Ela falou, tem uma desocupada. Aí eu falei para ela, me dá o telefone da pessoa, do dono ou da dona da casa. E eu liguei para a senhora, e essa senhora me atendeu, e eu expliquei a minha situação para ela. Eu falei para ela, eu pedi o Divino Pai Eterno, porque eu não queria morar sozinha no lugar que eu tinha medo. Para ele arrumar um lugar para mim morar, onde tivesse pessoas devotas, onde tivesse pessoas de Deus. E ele me mostrou esse lugar da sua casa, onde tem mais duas pessoas que não ficam sozinhas. Ela falou assim, a casa é sua, você pode morar lá. E eu creio que essa bênção foi o Divino Pai Eterno que me deu. Foi ele que mostrou essa casa para mim, e hoje estou aqui, já mudei, a minha casinha está arrumada. E graças ao Divino Pai Eterno, graças a Nossa Senhora, que é minha companheira fiel. É minha mãe que cuida de mim sempre. E eu agradeço de coração ao Divino Pai Eterno. Que lindo testemunho, hein, Dona Odentina? Muito bonito e perceber que, mais uma vez, mais um devoto do Pai Eterno vindo aqui falar do cuidado que o Pai Eterno tem com a gente. Será que você se identificou com o testemunho da Odentina? Será? Quantas vezes, Odentina, quantas pessoas que estão acompanhando o programa estão lá em prantos também, sem saber o que fazer? Qual decisão tomar? Qual passo que eu vou dar agora? Para onde que eu vou? Aí coloca tudo nas mãos do Pai Eterno, e o Pai Eterno cuida, providencia, realiza o melhor, nos dá sinais, né, coloca anjos em nossa vida. Dona Odentina, eu quero dizer aqui, ó, que a senhora pode ter grande certeza que o Pai Eterno cuidou, está cuidando e vai cuidar da senhora. E que bom ter a senhora bem pertinho da gente para estar aqui evangelizando junto conosco. Amém. E eu quero dizer mais uma coisa, depois que eu mudei para casa, eu voltei aqui para agradecer. Eu voltei para agradecer ao Divino Pai Eterno pela casa arrumada. E aí eu pedi para ele, Senhor, entra na minha casa, vai lá abençoar a minha casa. Eu preciso que o Senhor vai dentro da minha casa e entra lá e abençoa. Aí eu entrei no escritório para fazer um cadastro. Quando eu entrei, a moça falou assim, Dona Odentina, esse é um presente para a senhora, me entregou uma caixinha. Quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir a caixa, era o Divino Pai Eterno. Ele foi abençoado, o jeitinho que eu pedi. Que Deus. Eu só agradeço, Divino Pai Eterno. Muito obrigado. Muito obrigado por eu estar aqui. Muito obrigado pelo Senhor cuidar de mim. Porque o momento que eu mudei para cá foi um momento de dor. Foi um momento de necessidade. Eu precisava fazer isso, mas sem o Senhor não era possível. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, viu? Um forte abraço e o Pai Eterno vai continuar abençoando a senhora, com certeza. Amém. Que abençoe vocês também, todos vocês. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu também me emocionei, tenho certeza que você também, porque o Pai Eterno é assim. Cuida da gente demais, com um abraço forte a todo instante. E você ouviu, né? A dona Odentina veio até o santuário, fez o cadastro dela, se tornou uma devota evangelizadora e ganhou a imagem do Pai Eterno. Assim acontece com você. Se você ligar agora e fazer o seu cadastro, se tornando um devota evangelizador, ou fazendo a sua reativação, volta a evangelizar com a gente. Nós precisamos de você. Essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Por isso que ela permanece, então volta, vamos evangelizar e vai receber na sua casa. Não importa onde você mora, em outro estado, vai receber na sua casa. Essa imagem linda aí que você está vendo, imagem do Divino Pai Eterno. Vai abençoar ainda mais o seu lar e a sua família. E eu estou aqui, graças a Deus, com mais uma devota do Pai Eterno, que eu tenho a honra de viver esse momento, de compartilhar tamanha fé que nós temos nesse Deus tão maravilhoso. Como que é o nome da senhora? Maria Trindade. Maria Zenayte? Maria Trindade. Maria Trindade. Um prazer, viu, Maria? Prazer é meu. Você é de onde? De Anápolis. De Anápolis. E hoje veio aqui rezar, agradecer? Isso, eu vim e cumpri uma promessa. Sim. Eu tive um acidente, bati a cabeça e fiquei bem machucada e fiquei assim, sem sentido, né? Fiquei uns 20 dias no hospital, internada, mas muitas pessoas pediu ao Divino Pai Eterno, inclusive uma amiga nossa, essa que está aqui comigo. Ela fez uma promessa pra mim, hoje nós viemos aqui juntas cumprir, né? Como que é o nome dela? É Vilma. A Dona Vilma. Vilma. E tive, assim, recebi muitas orações mesmo de muita gente e essa promessa que essa amiga nossa fez, né? Pra mim. E eu, graças a Deus e ao Divino Pai Eterno, hoje eu estou bem, estou curada e só tenho a agradecer. Louvar e agradecer ao Pai Eterno pelo cuidado dele, né? E a senhora veio com a Vilma e mais alguém? Meu esposo, Fábio. Meu esposo. Qual que é o nome dele? É Fábio. O Fábio. Ele já entrou na igreja. Muito bom, muito bom. Os vieram participar da missa agora das 10 horas. Sim, nós vamos participar agora, 10 horas. Em agradecimento por essa graça. Isso, é. Muito bom, viu Maria Trindade? Que Pai Eterno continue abençoando sua família. Amém. Continue renovando a fé cada dia no seu coração, viu? Obrigada. E sempre vindo por aqui, vem conversar com a gente. Vem, sempre eu venho aqui. Eu e meu esposo, a gente sempre vem. Sempre vem aqui. Anápolis fica bem pertinho daqui, né Maria Trindade? A gente sempre vem na missa das 10, porque dá tempo da gente viajar e não precisa sair tão cedo. Não precisa levantar muito cedinho. É isso. E vem pra missa. É, eu gosto muito. A gente sempre participou aqui. Eu gosto muito. Muito bom. E sou eternamente agradecida. Sim. A senhora acompanha a programação da TV Pai Eterno? Sim, acompanho. Hoje a TV está completando 3 anos. E é por pessoas como a senhora que tem rezado por nós, tem nos ajudado nessa obra que nós estamos conseguindo evangelizar, viu? Tá bom. Deus abençoe. Que Deus abençoe todos vocês. Que sempre vai seguir essa devoção com todos que gostam tanto de vir aqui, né? Que sempre, e agora a construção da nova igreja, né? Casa do Pai, né? Que Deus toma frente de tudo, né? E que essa igreja logo sai, né? Amém, amém. E pra gente participar, continuar participando, né? É, vamos continuar fazendo experiência do amor do Pai Eterno. É, eu agradeço a todos vocês. E que o Divino Pai Eterno abençoe vocês todos. Amém, abençoe a senhora também. Amém. Muita saúde. Obrigada pra vocês também. Amém. Maria Trindade, que veio de Anápolis, junto com a amiga Vilma, com o esposo, agradecer por uma bênção alcançada. Você tá se programando pra vir pra festa, pra Romaria do Divino Pai Eterno? Vai começar no dia 24 de junho. Vamos até o dia 3 de julho, com muita festa. Pra agradecermos todo o cuidado do Pai Eterno, por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. A Dona Maria falou da construção da nova casa do Pai. Nós temos imagens da construção. E o que que eu tô querendo dizer, chamando a sua atenção pra construção da nova casa do Pai? Da questão de como a obra tem avançado. Sim, tem avançado demais. Isso tudo porque você tem contribuído com essa obra. Porque você tem nos ajudado. E você já parou pra pensar que daqui uns dias, como no santuário aqui do Divino Pai Eterno, nós vamos nos encontrar também na nova casa do Pai? Do santuário aqui do Divino Pai Eterno, nós temos imagens. Olha lá, você está vendo aí a preparação pra missa das 10 da manhã. O pessoal já tá chegando com suas famílias, se programando aí pra rezar e viver esse momento tão bonito da missa das 10 horas. E assim, daqui uns tempos, nós vamos nos reunir no novo santuário, na casa, na nova casa do Pai. E agradecer a esse Deus que é tão bondoso, tão cheio de amor, que tem cuidado tanto de nós. Como que eu ajudo, Caísa? Como que eu ajudo na construção da nova casa do Pai? Pra que a obra avance cada vez mais? Pra que seja possível lá na construção fazer os trabalhos aí tanto do setor A como do setor B? O trabalho acontecer simultaneamente, todos juntos, é só ligar pra nós, fazer o seu cadastro e se tornar um devoto evangelizador. Essa obra precisa de você, devoto evangelizador. A TV Pai Eterno precisa de você e a obra da construção da nova casa do Pai também. Se você ligar agora, você vai estar nos ajudando, sim, vai nos ajudar a construir a nova casa do Pai. Ligue no operador 62-3506-9800. A construção vai acontecer porque você vai nos ajudar com a ajuda financeira, sim, mas também com a sua oração. E assim, nós vamos nos reunir, como nós nos reunimos hoje, aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, vamos nos reunir lá no novo santuário, pra rezarmos e experimentarmos toda a graça de Deus. E que bom, que bom é poder também, todo domingo, aqui, ao vivo, no Alô Devoto, conversar com você, com a sua família, saber de tudo que o Pai Eterno tem realizado na sua vida. E eu tenho uma devota aqui que vai conversar comigo, vem cá, dá o seu testemunho, não quer não, tá com vergonha? Vem, só fala o seu nome. Ela tava ali esperando, eu já achei que tava tudo programado. Mas ela vai falar, pode ficar aqui no microfone, isso. Antes, gente, vou baixar o microfone aqui dela, ó. Pode falar bem pertinho do microfone, tá? Tá. Antes ela tava passando aqui, eu falei, a senhora vai dar o testemunho da senhora, falar com a gente. Como que é o nome da senhora? Maria Paulina. Dona Maria Paulina, a senhora é de onde? De Osasco, São Paulo. De Osasco, São Paulo. A senhora veio em caravana? Foi. Foi? Desde quando que a senhora chegou aqui? Ontem de manhã. Ontem de manhã. Não, sexta de manhã. Sexta de manhã. Vieram quantas pessoas? Viemos em 25. 25 pessoas. E o que a senhora tá achando aqui de Trindade? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Era um sonho conhecer. Dona Maria? Maria. Dona Maria, até o ar que a gente respira aqui parece ser diferente, não é? É verdade, muito gostoso. Maravilhoso, nossa. E a senhora veio agradecer, veio pedir. Veio agradecer, veio pedir graças também. Lá em Osasco, a senhora acompanha a TV Pai Eterno? Acompanho. É? Que beijo. Muito bom. E da família, na caravana, veio só a senhora ou veio alguém da família? Só a senhora. A senhora tem filhos? Tenho, tenho uma filha. É? Como que é o nome dela? Michelle. A Michelle. Que Deus abençoe a Michelle. Amém. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Desculpe ter pego a senhora de surpresa. Tá bom. Fala pra caravana. Muito lindo. Se Deus quiser, quero retornar. Fala pra todos aí que estão na caravana com a senhora, que eu mandei um abraço. Aliás, toda a nossa equipe mandou um abraço, viu? Tá. Muito obrigada. E a Deus abençoe. Muita bênção do Pai Eterno. Amém. Deus abençoe. É, Dona Maria falou, peguei ela de surpresa. E o Pai Eterno é assim com a gente, viu? Também pega a gente de surpresa. Quanto a gente menos espera, uma bênção do Pai Eterno alcança o nosso coração, alcança a nossa vida, a nossa história. Todo domingo estamos ao vivo. Domingo que vem será outro apresentador da TV Pai Eterno, que estará aqui levando muito amor e muita alegria, falando com você, devoto evangelizador. E durante toda a semana, de segunda a sexta, eu, Caísa, fazendo uma prestação de contas no Alô Devoto, de tudo que nós fazemos na nossa evangelização, com a sua doação, viu? Com a sua contribuição. Caísa, e durante o Alô Devoto, a gente também pode ligar pra se tornar devoto evangelizador? Claro que pode. Inclusive, mais uma vez, ligou na operadora 62-3506-9800, pra se tornar um devoto evangelizador, leva pra casa a imagem do Divino Pai Eterno. Essa imagem linda que você está vendo, imagens. Aí, ó, essa imagem tão bonita, pra abençoar ainda mais o seu lar e a sua família. Mas agora, tudo está sendo preparado pra missa das 10 horas da manhã. Um momento lindo, o santuário tá lotado, muitas famílias reunidas pra rezarmos juntos. e agradecermos a esse Deus, que é sempre maravilhoso, que hoje, que hoje demonstrou tanto cuidado dele, por toda a nossa missão, por tudo que nós vivemos aqui na TV Pai Eterno, graças a você, devoto evangelizador. Ó, grande beijo! E viva a TV Pai Eterno, viva você, devoto evangelizador, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, minha gente! Tchau, tchau!